Tá na hora de falar um pouco aqui sobre esse game, olha, ele me surpreendeu bastante, viu? Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre esse novo game, falar o que eu tô achando dele aqui, né? E tentar chegar a uma conclusão se de fato ele vale ou não apenas ser jogado, beleza? Vamos lá. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e dá uma olhadinha também no site da ProPlay, que tem energéticos desenvolvidos aqui, especialmente pra nós gamers, ok? Tudo isso pra poder melhorar o nosso desempenho nas gameplays, olha aí, produtos de qualidade, preço justo e com o meu cupom WR20 você ainda ganha um baita de um desconto, descontaço de 20%, beleza? Link tá aqui na descrição, confere lá porque vale a pena. Então, senhores, Aliens Fighting Elite é um jogo que eu já venho acompanhando aí desde que ele foi anunciado pela Cold Iron Studios em 2018, né? Até a revelação da primeira gameplay que foi aí no canal da IGN, esse ano mais especificamente, né? Aliás, o site da IGN aí sempre chegando de primeira aí, né? Pra poder postar esses conteúdos, tá sendo maneiríssimo. Eu gosto pra caramba aí, tenho acompanhado bastante essas gameplays em primeira mão que eles trazem. Show de bola, que continuem com esse excelente trabalho. Eu cheguei a fazer, inclusive, vídeo sobre esse anúncio, exatamente porque eu já vi ali algum potencial nesse game, né? Embora eu achasse que no final das contas ali ele ia ser só mais um genérico do Left 4 Dead, acho que todo mundo achou isso, na verdade, né? Mas eu tenho uma coisa interessante pra falar aqui, esse game ele é muito, mas muito mais que isso. E eu vou explicar direitinho tudo isso nesse vídeo aqui, beleza? Aliens Fighting Elite, pra quem não sabe aí, ele é um shooter em terceira pessoa com co-op, co-op online, né? Bem no estilo de games como Left 4 Dead e World War Z. E, na minha opinião, ele tá bem acima, né? Desses games, se a gente for comparar esses outros títulos aí desse nicho. Recentemente saiu também o Back 4 Blood, né? Pra mim ele tá bem acima desses títulos e de vários outros que fazem parte aí desse nicho. Não só em relação a mecânicas de gameplay, mas em história. Enfim, nesse tipo de game, vamos entender aqui que nesse tipo de game, a história não é necessariamente o foco, ok? O foco geralmente é na gameplay mesmo. Mas, ele tem uma história, nada muito elaborado, tudo bem? Mas ele tem uma história que já é bem superior a outras histórias que aparecem nesse tipo de game. A história de World War Z, por exemplo, não existe, né? A do Back 4 Blood, eu não sei, eu não vou comentar sem saber, mas eu imagino que também não seja lá. Grande coisa. Então, a história do Aliens Fighting, ele acaba prendendo a gente, né? De certo ponto, pode ser meio clichê pra quem já tá acostumado a ver esse tipo de filme, por exemplo. Mas, como esse tipo de game, ela funciona, né? Funciona muito bem. Tem até algumas reviravoltas ali. A trilha sonora sensacional ajuda a dar o tom, né? Da narrativa toda e realmente fica bem maneiro. A história, basicamente, ela se passa no ano de 2202. O jogo, ele se passa 23 anos, após os eventos de Aliens 3, pra quem acompanha a franquia aí. A gente tá numa aeronave chamada de USS Endeavor, ok? E essa nave, ela recebe um pedido de socorro de uma estação que era considerada uma estação destruída, né? Uma refinaria chamada de Katanga. Essa refinaria, ela orbita o planeta LV-895, né? E aí, logicamente, nós somos escalados pra poder ir até lá, dar uma investigada no que é que tá acontecendo e tentar resgatar o único sobrevivente. Eu não vou me alongar muito aqui pra falar sobre a história, porque aí eu vou dar spoilers e tudo mais. E como eu disse, a história, ela é interessante. Então, é melhor que vocês vão descobrindo aos poucos aí com a gameplay, que é uma gameplay muito boa, muito gostosa, muito desafiante também, né? E viciante, inclusive. Mas tem também o background, os cenários que são excelentes. Então, é muito bom ir descobrindo as coisas aos poucos aí. Eu vi algumas pessoas comentando aqui sobre os gráficos do game e eles realmente não são, assim, sensacionais. Mas pra esse tipo de jogo, que foca mais na gameplay, na diversão, no co-op, eu acho que o foco realmente não era esse, né? E não me incomodou nem um pouco. Agora sim, isso eu tô falando sobre os personagens. Porque se a gente for falar dos cenários, esses sim, são sensacionais. Você realmente se sente dentro do universo de Alien. Tem inúmeras referências à franquia. Quem gosta vai ter, assim, um deleite, né? Vai, nossa, vai se sentir em casa. É incrível, realmente. E aqui a gente chega ao ponto onde, ao menos pra mim, é a parte mais alta desse game, que é exatamente a gameplay, ok? E aqui eu não tô nem comentando a gameplay em si, né? O básico, que não é muito diferente de outros games do estilo. Como o próprio World War Z, que eu acabei de comentar aqui. Eu tô falando especificamente sobre vários aspectos, né? Que foram adicionados e que acabam fazendo toda a diferença. Um exemplo disso é quando a gente começa no game e a gente descobre que tem um botão dedicado ao cover. Um negócio bem The Division, assim. E que, ao menos no início, não faz sentido nenhum, né? Já que os aliens atacam de perto e tal. Eles avançam em nossa direção. Então, acaba que não faz muito sentido no início. Só que aí, avançando a campanha, a gente acaba descobrindo que essa mecânica, ela é, sim, bem útil em determinados pontos das missões. Mas a gente, realmente, só vai descobrindo depois, né? É, pô, é bem maneiro isso. Bem maneiro. Pra mim, foi uma surpresa muito maneira porque isso não foi revelado em nenhum trailer. E saíram várias gameplays aí do game, né? Ao longo do tempo, pra poder ir revelando as coisas e tal. Mostrando como era o game. Em momento nenhum, essas mecânicas foram mostradas. Pra mim, foi uma surpresa total, assim. E uma excelente surpresa, diga-se de passagem, né? Aí pode parecer só um detalhe, no caso, né? Mas, confia em mim, faz toda a diferença porque isso diversifica e muito a gameplay, né? Além de ser um novo elemento tático, tem isso também. Se a gente juntar isso aos vários tipos de inimigos, cada um com seu tipo de programação, pra ter que se organizar de forma diferente, pra poder se defender de cada um deles, né? A gente tem, por exemplo, os aliens, né? Tem os sintéticos, que usam os fuzis, né? Se organizam de formas diferentes pra poder atacar a gente, como se fossem humanos. Tem os infectados, né? Que eles agem como se fossem os próprios zumbis do World War Z, que eu acabei de comentar aqui. Enfim, eles conseguem realmente diversificar bastante as mecânicas e os inimigos, né? Pra que as missões, elas não se tornem tão repetitivas, que é uma coisa que se reclama muito, normalmente, nesse tipo de jogo. Um outro ponto bem forte aqui é a progressão, né? É bem satisfatório evoluir os personagens nesse game. Aí você realmente sente o progresso, né? A cada nova habilidade desbloqueada. A gente tem cinco classes no game, cada uma com suas próprias particularidades, né? Cada um tem seu próprio estilo de gameplay, tipo de armas e tal. Ele tem um sistema de RPG que ele é simples, porém, ele se encaixa perfeitamente bem, sem ser forçado, né? Além de ter um sistema de skills ali, de organização de builds, que eu achei super interessante. Inclusive, eu não tinha visto ainda em outros games, né? Nem desse tipo, nem em nenhum outro tipo. E que se mostra bem eficiente na hora de montar builds, né? É até divertido ali a gente ficar montando aqueles quebra-cabeças ali pra poder fazer as builds funcionarem. É terapêutico, inclusive, eu diria. Ah, e antes que eu me esqueça, tem um detalhe que faz toda a diferença aqui. Não existe microtransações nesse jogo. Pois é, você ouviu direito. Não existem microtransações nesse jogo. Mas nem tudo são maravilhas, né? O game também tem problemas, né? O primeiro deles é em relação aos modos de jogo. Apesar de ser bem divertido, jogar a campanha, o modo horda e tudo mais. Eu, particularmente, estou viciadaço. Já passei das 50 horas aqui fácil nesse jogo. E isso porque ele tem aí, o quê? Uma semana que foi lançado? Sei lá, pouco mais de uma semana. Tá certo que eu peguei um pouco antes. Mas mesmo assim, esses são os únicos modos até agora, ok? Então, você que for comprar, esteja ciente disso. Claro que outros modos vão ser adicionados logo, logo. Até porque já foram confirmados pelo menos quatro grandes updates com quatro novas temporadas. Mas aqui eu estou falando sobre o jogo como ele é hoje, né? E hoje ele só tem esses dois modos, ok? Um outro ponto bem, mas bem negativo nesse game é o sistema de matchmaking. Esse é um dos piores que eu já vi na vida. É muito irritante procurar gente para poder jogar nesse game através do matchmaking, né? Porque ele só encontra pessoas que estiverem jogando no mesmo mapa e na mesma dificuldade que você está procurando ali. Ou seja, o game tem cinco dificuldades, ok? E tem doze mapas, além do modo horda, que seria no caso treze mapas, né? Se tiver alguém aí que manja de probabilidade dessas contas loucas aí, faz as contas e posta aqui nos comentários a probabilidade de você encontrar alguém jogando porque o que eu posso dizer a vocês é que as chances não são muito boas, ok? E isso eu posso garantir. A Cold Iron, ela precisa corrigir isso imediatamente para ontem e eu imagino que vão resolver isso logo, logo. Para você ter uma ideia, ontem eu estava jogando aqui e tinha cerca de treze mil pessoas jogando e eu não encontrava ninguém para fechar um squad. Ninguém, certo? Treze mil pessoas jogando exatamente naquele momento e a gente não encontra ninguém para jogar. A solução é a gente entrar em comunidades do game e organizar jogatinas por lá, né? E aí todo mundo se encontra e joga, beleza. Diversão garantida. Mas se você depender única e exclusivamente do matchmaking, você vai passar raiva, pode ter certeza. Para finalizar aqui, né? Para concluir, eu digo que sim, vale muito a pena comprar esse game aí. Ele não está num valor tão acessível assim. Eu acho que ele poderia estar num valor menor, mas logo, logo ele já deve estar aparecendo aí em promoções. No PC, por exemplo, se eu não me engano, ele está a 150 reais, alguma coisa assim. Então já é um valor bem mais acessível. Nos consoles ele está custando 200, que já é um pouco mais salgado. Então, assim, eu recomendo bastante, principalmente se você for jogar em co-op, se você já estiver em uma dessas comunidades aí, ou se você tiver amigos que já tenham o game. Vale muito a pena. Se você quiser aguardar uma promoção para várias pessoas pegarem, e para Cold Iron resolver esse problema do matchmaking, também pode ser uma alternativa, beleza? Mas fica aqui a minha recomendação para Aliens Fighting Elite, porque é um jogaço. Eu gostei bastante. Ainda estou gostando, na verdade. Continuo jogando bastante ele diariamente, diga-se de passagem. Que satisfação, aspira. Eu quero saber a opinião de vocês aqui. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam desse game, né? Sigam-me aí nas redes sociais para ter mais informações sobre os assuntos que a gente aborda por aqui, inclusive sobre o próprio Aliens Fighting Elite. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, torne-se membros, que aí vocês vão estar ajudando bastante com o trabalho que é feito por aqui. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí